Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela E o Senhor vai perguntar a Pedro o que as pessoas diziam que ele era E ele perguntou a Pedro quem você diz que eu sou E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Jesus respondeu, não foi nem a carne nem o sangue que revelou isto a ti mas sim o meu Pai que está no céu E ele falou, tu és Pedro E sobre esta rocha edificarei a minha igreja Jesus estava fazendo um contraste Porque Pedro significa uma rocha Um pedaço de rocha Que você pode segurar em suas mãos E que você pode também jogar Ele disse, tu és Pedro, mas sobre esta rocha E esta rocha é uma grande rocha Que jamais pode ser movida Isso é onde Cristo vai edificar Essa fundação Essa fundação é que Jesus é o Cristo O Filho do Deus vivo E assim como ele disse que a carne e os sangue não poderiam revelar isto Mas somente Deus o Pai que está no céu E se você é um cristão É porque Deus o Pai revelou isto a você Um cristão é alguém que é nascido de Deus Nascido do Espírito de Deus É um novo nascimento que é sobrenatural Não é sobre se juntar a uma igreja Mas é sobre receber o Salvador na tua vida Somos todos pecadores Todos quebramos a lei de Deus E porque Deus é santo E Deus é justo Ele irá punir o pecado Mas Deus amou o mundo de tal maneira Que Ele deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que crer Não pereça Mas tenha a vida eterna E então Jesus diz Ele diz Eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não permanecerão contra ela Por dois mil anos Jesus tem edificado a sua igreja Mas ele tem estado debaixo de ataque Do inferno Do reino das trevas Mas o reino das trevas Nunca derrotou o reino de Deus Porque Cristo está na sua igreja O seu poder está na igreja A sua vida está na igreja E as portas do inferno Não podem permanecer contra elas E esta semana Quando eu estava lendo Algumas escrituras do Velho Testamento Deus me mostrou algo muito especial Referente a isto Vamos para Jumis capítulo 16 versículo 2 Disseram ao povo de Gaza Sansão está aqui Então cercaram o local E ficaram à espera dele A noite toda Junto à porta da cidade Não se moveram a noite inteira Dizendo Ao amanhecer o mataremos Essa é a história Do Velho Testamento Sobre Sansão O inimigo o cercou Estavam esperando por ele Estavam esperando por ele A noite inteira Junto à porta da cidade Eles iriam matá-lo Eles iriam destruí-lo Eles iriam acabar com a sua vida E com o seu ministério Você sabe o que aconteceu? Porque isso nos ensina Sobre Jesus Cristo e sobre a cruz Versículo 3 Sansão porém ficou deitado Só até a meia-noite Levantou-se e agarrou firme A porta da cidade Juntamente com os dois batentes E os arrancou com tranca e tudo Pôs tudo nos ombros E levou ao topo da colina Que fica de fronte do Hebron Amém Isso foi o que Sansão fez As portas do inferno Estavam contra ele Mas sozinho Ele quebrou os portões Ele os tomou Nos seus ombros E o levou para o topo da montanha Para mostrar que o inimigo não poderia derrotá-lo Na cruz Jesus Cristo Ele tomou as portas do inferno Carregou-os nos seus ombros Ele as levou para o topo do monte do Calvário E lá derrotou o inimigo Jesus Cristo Jesus Cristo Foi vitorioso na cruz Sob todo o inferno Ele foi vitorioso Ele derrotou o inimigo E quando nós pegamos o pão e o vinho Estamos celebrando a sua vitória Ele é como Sansão Ele estava cercado pelo inimigo Os portões nos cercaram Mas como Sansão Ele levantou os portões Na sua cruz Ele a delegou até o monstro do Calvário E ele derrotou o Satanás E o pecado E o inferno E a morte E você que são cristãos Você serve um salvador Que é vitorioso Ele derrotou o inferno Por dois mil anos O inimigo tem tentado destruir os cristãos Mas Jesus falou Mas Jesus falou Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Jesus é vitorioso Ele foi vitorioso Ele foi vitorioso Há dois mil anos Ele ainda é vitorioso Ele sempre será vitorioso E aqueles que andam com ele Compartilham de sua vitória Sobre Satanás e o pecado E sobre a morte e o inferno Nada pode te derrotar Quando você está em Cristo Quando você anda com o teu Deus E coloca a tua fé Na sua palavra Você será vitorioso também Amém Amém It says Ele levou e carregou Nos seus ombros Nos seus ombros E os carregou Até o topo da colina Os ombros É o lugar no corpo Quando você quer carregar algo pesado Você põe nos teus ombros É assim como você carrega E eu te digo O meu pecado E o teu pecado Era o pesado do Senhor Jesus Cristo Mas ele colocou na parte mais forte do seu corpo E ele carregou sobre sua cruz Ele carregou você E ele morreu E ressuscitou E ele carregará a sua igreja Até o céu Você entrou aqui na príncia de uma jovem essa noite Você entrou aqui derrotado essa noite Você entrou aqui derrotado essa noite Você entrou aqui depressivo essa noite Mas Jesus está te levando Na sua cruz na sua cruz e ele te dará vitória Jesus te carrega do momento que você foi salvo vamos olhar para o Lucas capítulo 15 e quando a encontra coloca alegremente sobre os ombros o pastor ele vai atrás da vida que foi perdida Jesus está buscando você você está perdido você está distante de Deus você está perdido você está perdido em trevas mas Deus, por seu Espírito, te trouxe aqui esta noite ele está te buscando ele quer te salvar e quando ele te encontra ele te põe sobre os seus ombros ele te carrega do lost sheep ele vai te levar para o Senhor ele vai te levar para o céu ele vai te carregar Jesus Jesus is the good shepherd é o bom pastor Jesus is the great shepherd Jesus é o grande pastor and Jesus is my shepherd Jesus é o meu pastor e ele nunca perde uma ovelha ele nunca perde uma ovelha ele nunca perde uma ovelha ele tem te buscado e that's why you are here tonight é por isso que você está aqui esta noite because Jesus wants to tell you o que Jesus quer te dizer he loves you ele te ama ele is seeking you ele está te buscando ele morreu por você e ele está te encontrando esta noite e ele está te encontrando esta noite ele está te colocando sobre os seus ombros and he will carry you home e ele te levará para o lado there is no safer place não há um lugar mais seguro than to be on the shoulders do que estar nos ombros of the good shepherd amen amen he won't let you fall he won't let you fall into hell he won't let you fall into hell he is carrying you he is carrying you safely on his shoulders on his shoulders amen for many years of my life for many years of my life I was completely lost I was completely lost in my sin no meu pecado I was walking in darkness I was walking in darkness but the good shepherd but the good shepherd came and he found me and he lifted me up and he has carried me every day of my life he is still carrying me and he is going to bring me safely home to heaven and he will bring me safely home to heaven safely home to heaven wonderful shepherd wonderful shepherd wonderful Jesus wonderful Jesus amen verse 6 e vai para casa ao chegar e ore seus amigos e vizinhos e diz alegre-se comigo pois encontrei minha ovelha perdida amen rejoice with me alegre-se comigo I have found my lost sheep eu encontrei minha ovelha perdida it's good to be saved é bom estar salvo Christian do you not think it's wonderful to be saved do you not think it's wonderful to be saved to have Jesus as your shepherd and ter Jesus como teu pastor the lord is my shepherd o senhor é meu pastor I will lack nothing I will lack nothing and even though I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil não temerei mal algum porque tu estás comigo amém certamente a bondade e a misericórdia e seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para sempre vamos entregar o pão e o vinho agora se você é um cristão ele te convida para se juntar a nós se você está salvo se Jesus é o teu pastor celebre se alegre que você não está mais perdido amém